Não sei se estou preparado. Reacts Letterboxd. Definitivamente, esse quadro está me deixando com algumas sequelas. Eu, que sou conhecido por alguns de vocês pela frase sustente seu gosto, cada vez mais sou assombrado pelo fantasma de minha própria fala. Não aguento mais vocês sustentando o gosto horrível de vocês. E hoje é dia de ver mais sustentações de gostos horríveis. Começando por ela. Bianca, com sou magno. Sustente seu gosto horrível imediatamente, Bianca. Sustente. Mas é preciso dizer o seguinte, a princípio, porque eu já vi aqui. Essa aqui é uma... Que logo de cara, assim, eu já bati aqui o olho na tela e já fiquei puto. Eu sei que você já conhece o Instituto de Som ao Cinema. Então calma aí que eu tenho uma novidade pra você. Agora o curso tem um plano mensal. É isso mesmo. Além do plano anual, agora você tem uma nova opção de acesso aos benefícios do curso. São duas aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Além do Cineclube IAC. Um encontro ao vivo via Google Meet, onde discutimos dois filmes referentes às duas aulas daquele mês. Então faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E agora você não tem mais desculpa não. Link na descrição do vídeo. Porque é a primeira vez na história do Reactor Letterboxd desse canal que a pessoa que me manda o Letterboxd não me segue. Temos um hater aqui. Temos um hater que quer sofrer com o meu react. Essa seria a prova de que o hater, no final das contas, só quer um carinho. Só quer que aquele que hateia, o hateie de volta. Só quer atenção. Então assim... Se não eres hater meu... Me segue. Pô. Eu tô aqui na minha... Na minha luta. Pra ser o número um do Brasil. Eu quero ser a Virginia Letterboxd de verdade. Felipe, que é isso? Você quer pensando em números? Eu quero. Eu tô em terceiro lugar, eu acho. No Brasil. Mas na verdade pra mim é segundo. Pra mim eu já digo logo que eu sou o segundo lugar. Ah Felipe, mas o Felipe Furtado tá na sua frente. Mas o Felipe Furtado escreve em inglês. Eu escrevo em português. Eu sou anti-imperialista. Ao contrário do Felipe Leão Invertido. Eu sou anti-imperialista. O Felipe Furtado escreve em inglês. Logo tem seguidores em língua estrangeira. Então agora aqui. Eu sou o segundo em língua portuguesa. Então Bianca. Primeiro passo é me seguir. Aqui tá errado. Dito isso. Garota Infernal é foda. Garota Infernal é foda. Os outros três eu não vi. Não posso opinar. Não posso opinar. Garota Infernal é foda. Já falei isso aqui pra vocês inúmeras vezes. Ela botou aqui no chat. Não, mas é porque eu não uso muito o Letterboxd. É por isso que eu não te sigo. Atividade recente. Três dias atrás. Tu quer enganar quem, cara? Quem tu quer enganar? Essa é a sua desculpa pra não me seguir? Que você não usa o Letterboxd? E mexeu no Letterboxd há três dias atrás? Essa é a sua desculpa? Você me entregou o seu perfil pra ser reagido. E você achava mesmo que eu não veria? Essa desculpa esfarrapada? Triste. Triste. Censura começou, né? Pouco. Poucos filmes aqui, né? Não tem muita coisa. Muita coisa pra falar. Até porque nenhum desses três filmes eu vi. Não vi Serbian Filme. Não vi Cruella. E esse filme aqui eu nem conheço. Ou pelo menos acho que não. Não pela capa. Ghost Killers também não vi. Pô, amiga. Assim vai ser difícil de fazer algum react aqui teu, hein? Tá. Aqui vi coisas. Mas nada que sustente também. Tem nada pra sustentar aqui. Porque assim. Irreversível. Atitude correta. Filmes da Marvel. E assim, são filmes ruins da Marvel mesmo. Atitude correta. O Hulk até vai. Esse aqui não é tão bom. Mas até vai. Aí. Ô, Bianca. Não. Por que que isso aqui? O que aconteceu com você? Pô, assistam esse filme hoje à noite, gente. Filme de filme pra hoje. Plano Sequência da Morte. É o nome desse filme. Pô, esse filme é muito bom. Não acreditem na Bianca. Não confiem. Porra, Homem-Aranha. Não. Não, Bianca. Melodrama. Gostoso. Melodraminha assim, ó. Assistam a aula sobre melodrama no Introdução ao Cinema. Isso aqui é um atentado contra o... Beijo Invertido do Homem-Aranha. Tudo bem que o Beijo Invertido do Homem-Aranha, ele acontece no primeiro filme. Mas ainda assim, o segundo filme... Pô, ele parando o trem, parando o metrô. O que é isso? Isso aqui tá errado. Assim. Pô, Midsommar é ruim pra caralho mesmo. Tamo contigo. Porra, meu Deus. Tá merda esse meu WhatsApp tocando aqui. Vai todo mundo aí do outro lado achar. Não, olha, meu WhatsApp tocou. Pô, Deus. Laranja Mecânica. Ó. Laranja Mecânica é bom. Mas eu já falei pra vocês... Que é o pior filme do... Do Kubrick. O que não significa muita coisa, porque o Kubrick é muito foda. Agora. O Drácula Boliviano. Que porra é essa? Que é isso, gente? Ô, Bianca. Que porra é essa? Drácula Boliviano. Que é isso? Bianca. Só filme de topo de linha. Que que é isso, Bianca? Não, não. Ó, só. Vamos lá. Primeiro. Caralho. Tu soltou o tiro no filme bom aqui, hein? Ô. Trent e Buzan é bem legal. Batman do Matt Reeves é o melhor Batman. Gone Girl é o melhor filme do Fincher. Antes já é sem graça mesmo. Pulp Fission é um bom filme. Paris, Texas. Ótimo filme. Montanha Sagrada é legal. Apocalipse Now. Apocalipse Now. Bom. Homem-Aranha. O Iluminado, cara. Hoje vocês estão com ódio em rivais também. O Iluminado. Ah, mas é porque o Stephen King falou que é uma merda. Stephen King não entende porra nenhuma de cinema. Ah, que isso? Mas ele é um dos grandes nomes do suspense. Não é literatura. De literatura ele deve entender. Agora de cinema não entende porra nenhuma. Os filmes que ele gosta da obra dele é tudo uma merda. E os filmes que são bons pra caralho ele não gosta. Ah, porque mudou a minha obra. Foda-se a tua obra. O que importa é o filme. Se a gente tá falando de cinema, o que importa é o filme. Se a gente tá falando de cinema, o que importa é o filme. Caralho, essa porra desse WhatsApp vai ficar tocando mesmo, né? O pior que não dá nem pra eu fechar essa merda aqui. Deixa eu ver se dá pra fechar. Pronto. Fechei. Pronto. Agora não vai ficar tocando mais. Fala pra caralho essas pessoas. Eu nem falei aqui do Assim na Terra como no Inferno porque eu já falei inúmeras vezes com você, né? Filmezinho de sensações. Filmezinho de... Inclusive, o Diogo Defante fez um vídeo entrando nas catacumbas de Paris. Tá bem legal o vídeo dele, hein? Depois vai lá assistir. Olha eu querendo recomendar o Diogo Defante, né? Ninguém conhece. Conhece o Filipe Leão. Esse é muito conhecido. Mas Diogo Defante, por acaso, tem um letterbox do Filipe Leão ao contrário? Existe o Diogo Defante ao contrário no letterbox? Não, né? Eu tenho. Criaram o meu. Porra. Um lobisomem americano em Londres é bom. Que isso? Stalker. Caralho. Ian, olha. Que isso, gente? Assim. Vocês estão sustentando demais o gosto terrível de vocês. O que é isso, gente? Banho de Sangue. Mad Max. Que bem que, assim, três estrelas é uma boa nota, mas, assim, pra esses filmes é uma nota terrível. Stalker. John Wick. Não, não. Pera aí. Trata de estrelas. Aqui vamos ao contrário, né? Lois First. É isso, assim. Quando eu começo a ver isso aqui, quer ver? Quando eu começo a ver que existe duas estrelas e meia pra Assim da Terra como o Inferno, Batman, o Iluminado, Paris, Texas, e nós vemos, ao mesmo tempo, quatro estrelas pra comercial de perfume. Olha essa imagem. Isso aqui é imagem de Baipaco Robani. Isso aqui é Baipaco Robani. Só faltava entrar o Antônio Bandeiras aqui. Dente Canino. Cara, isso aqui foi uma decepção profunda pra mim, cara. Eu adoro Mike Flanagan. Adoro Mike Flanagan. A maldição na... A maldição é... É maldição? Na mansão Rio? A maldição da residência Rio. Não é isso? Isso. A maldição da residência Rio. É maravilhoso. Agora, Bly é muito ruim. O perfume do Bandeiras cheira a xixi de gato. Caralho. Não tenho essa... Não tenho essa vivência. Psicose do... Caralho, psicose do... Gus Van Sant? Porra, mas aqui. Sustentou, hein? Showgirls é foda pra caralho. Jennifer's Body, porra. Agora aqui. Bianca. Eu vou tentar acreditar que não tem nenhum filme em cinco estrelas. Tem uma porrada. Garota Infernal tá nos seus filmes favoritos. Tá lá. Top 4 Letterbox. Garota Infernal. E tu bota quatro estrelas e meia? Porra. Vamos aprender a dar nota, gente. Ah, Felipe, mas nota não importa. Mas é, vamos aprender. Aqui. Espera ou carne? Essa porra, esse filme aqui também tava nos favoritos dela. Esse também. O que que tá acontecendo aqui? E cinco estrelas? esse aqui é comercial de roupa. Eu gosto de um comercial. Mas eu gosto de Neon Demon. Eu gosto. Ah, cara, sim, Bianca. A única tristeza que eu tenho aqui é que você não me segue. Tem tristezas aqui profundas que você me deixou. Mas há nenhuma que seja tão relevante. Mas faça como Vinícius. Me siga. Vinícius já começou melhor que você. Vinícius já começou melhor que você. Porra. E aí, aqui. Agora, isso aqui é meio estranho, né? Vai e veja, Han. Questão de tempo. Eu não gosto de questão de tempo. Mas, caralho, não tem nada a ver. E La Reine é um filme que eu vi há tanto tempo atrás que eu nem tenho como opinar. Nem loguei no Letterboxd. Sonata de Outono. Review. Tá maluco. Tá bom. A dura realidade do capitalismo. Bergman faz um lindo trabalho mostrando a liberdade longe de tudo aquilo que é a sociedade que só suga os dois jovens. Mas a vida cobra tudo quando eles têm que voltar para toda a responsabilidade quando voltam para o mundo real. Gênio. Closes aqui são de arrepiar. Aqui nós temos uma quebra da quarta parede que realmente é bem usada. Que assim, vocês vão lá e o Luigi, né? O Luigi botou lá cinco estrelas pra... Dead Bull e Wolverine. Olha só que espertinho ele olhando pra tela. Tô falando que o Luigi achou isso não, tá? Olha só, ele é espertinho. Ele fala com a tela. Olha só, ele fala mal da empresa que fez o filme. Vê a Mônica e o Desejo. Vê a Mônica e o Desejo. Essa jovem que durante o filme é julgada por nós e ela olha pra nossa cara e fala assim, eu sei que você tá me julgando, filho da puta. É isso que ela olha. Ela olha pra nossa cara e fala assim, eu sei que você tá me julgando. Eu sei. Long Legs. Eu não acredito nisso não. Tá bom, eu também não. Mas até aí, é preciso acreditar em tudo? Tenso. Cara, gente, assim, vocês sabem. Deixa eu te contar um segredo pra vocês. Mais uma vez, esse segredo precisa ser dito. Vocês sabem que vocês podem logar um filme só botando a estrela. Vocês sabem, até que você pode logar o filme sem estrela. Se for pra escrever, tipo, cinco estrelas e botar embaixo bom, não precisa. A pessoa sabe que com cinco estrelas é bom. E assim, tenso, tenso, tá bom, tenso. Por quê? Você vai escrever isso? O que que é isso aqui? Peraí. I see no point in living if I can't be beautiful. Tá bom. Vai cair a live, né? Vamos tirar. Mas ele botou uma partezinha de filme ali pra vocês, pra mostrar o rótulo. Mas o filme tá aqui entre os favoritos? Não. O filme que ele bota aqui não tá entre os favoritos. Nes 50 filmes favoritos, sobre um corpo que cai. Olha só! Esse rapaz entende das coisas, hein? Esse rapaz entende das coisas. Depois de vértigo, tudo é vértigo. Sobre um corpo que cai. É. É, todos aqui são um corpo que cai. Inclusive, um corpo que cai, né? Diga-se de passagem. Cura onde dói. Filmes que são semelhantes a um abraço. Porra. Não quero receber um abraço tipo de fantasy, não. Chato, tediante. chato. Vamos. Vamos fazer aqui um raiz first. Eu tô cansado de defender Crepúsculo pra vocês. Não vou fazer isso hoje. Donnie Darko, beleza. Miss Violence, assim, porra. Sabe? Miss Violence foi um filme que me enganou. No ano, em 2013, que foi o ano que eu assisti esse filme, esse filme me enganou. Porque, assim, eu tava lá no meu início de cinefilia. O quê? 11 anos atrás? Tava no início da minha cinefilia. início, não. Mas já tava, assim, na minha jovem cinefilia. E esse me enganou profundamente. Porque esse é aquele filme, na verdade, não só esse filme. Essa nova onda do cinema grego, ela é toda dessa maneira, cara. Essa onda de vamos chocar. Vamos chocar as pessoas. Olha só como eu sou espertinho. E vocês vão sair do filme chocados. Tá ligado? Só que filme não é galinha. E sabe qual é o problema? Eu já falei isso aqui pra vocês uma outra vez. Eu vou repetir aqui. Eu vou repetir aqui pra vocês. É assim. O modernismo criou nas pessoas a ideia de uma condicionante de que o bom filme precisa chocar. Essa ideia de que a arte boa é a arte que incomoda, é a arte que choca, é a arte que é politicamente ativa. Não. A arte pode chocar. A arte pode ser politicamente ativa. A arte pode incomodar. Mas ela não deve nada disso. A arte não é galinha pra chocar nada. Só que o modernismo criou essa condicionante da arte boa ser a arte que incomoda. E sendo essa uma condicionante da boa arte, as pessoas vão procurar na arte o choque. Procurar na arte o incômodo. E se ela não encontra na arte o incômodo, o choque, ela se frustra. E nesse caminho, a partir do modernismo, portanto, que criou essa condicionante no espectador, se consolida também a ideia de que, ora, se a arte boa é a arte que choca, eu, realizador, preciso fazer o quê? Chocar. Porque se eu chocar e eu incomodar, eu estarei fazendo boa arte. Só que essa não é uma verdade. Tá cheio de filme querendo chocar, querendo ser espertinho, e no final das contas é só um grande vazio. Um grande vazio narrativo que no final das contas vai te dar aquele choque. que vai disfarçar todo esse conteúdo narrativo no final das contas. Então, esse é o primeiro lugar que a gente precisa dizer. O choque, o incômodo, pode ser um caminho da arte. E tá cheio de bom filme que incomoda e que choca. Saló, do Pasolini, é um excelente exemplo de filme bom que incomoda, que choca, que discute coisas profundas, mas que não disfarça no choque o seu conteúdo narrativo. Por outro lado, o modernismo, o qual Saló também faz parte, diga-se de passagem, porque não é como se o modernismo tivesse a partir de então feito só grandes porcarias, não, também todas as coisas relevantes, importantes, criou essa condicionante da boa arte ser a arte do incômodo. E se, pra fazer a boa arte é preciso incomodar, que se faça a arte que incomoda. E o incômodo, o choque, vira tão somente uma muleta narrativa. E essa onda do cinema grego, ela é assim, fortemente marcada por isso. Aí. Não, não, para. Não é possível. Não é possível isso. Não é possível. Caralho, eu dei todo um discurso agora e usei Saló de exemplo. Aí eu vou pra próxima página, Saló. Ah, meu Deus do céu, cara, o que que eu fiz? E pior que dessa vez eu não posso nem falar, não é previsão, é método. Porque é inesperado isso. Não pode. isso aqui tá errado. Se você não gosta de Miss Violence, se você não gosta de Gaspar Noé, você tem que gostar de Pasolini. Você tem que gostar de Saló. É a regra. Saló. Saló. Olha só o que eu tô falando. Saló. Olha só o que eu vou falar agora. Saló é o irreversível do mundo invertido. Pra quem viu os últimos vídeos entendeu a referência. Dito isso, acertou aqui em Amélie. Amélie Poulain é um dos filmes mais insuportáveis que um ser humano já pôde proporcionar para esse planeta. Com muita facilidade. Veja só o que eu tô falando. Não estou falando que é o pior filme ou um dos piores filmes que um ser humano já produziu. Eu estou falando que é um dos filmes mais insuportáveis que alguém já fez. É diferente. cara, como essa personagem me dá ânsia. A personagem de Amélie me dá ânsia. Sabe aquele negócio que tu olha assim e você não quero. Anso. E essa esteticazinha cupcake. Ai meu Deus do céu que raiva. Dito isso, você está errado em relação à bruxa de Blair. A bruxa está solta no meu coringão. Meus pesos, cara. Assim, eu entendo perfeitamente. Agora vocês têm o Memphis Depay, né? Vamos ver o que vai ser disso aí. Vocês estão pagando o que? 3 milhão no cara, né? Por mês. Da onde está saindo esse dinheiro, Corinthians? Da onde está saindo esse dinheiro, Corinthians? Sabe o que? Eu entendo. Ter Pedro Raul no time. Eu entendo porque já foi do meu time. Tá? Eu entendo. Eu entendo. Meus pesos. Mas assim, meus pesos do caralho também mereceu. Deu uma estrela e meia para a bruxa de Blair merece Pedro Raul no time. Olha só. Não faça isso. Você que está aí do outro lado, vai assistir a bruxa de Blair? Se tu der uma estrela e meia, você vai ver no início do ano que vem o seguinte. Seu time... A notícia vai ser essa. Substitui o seu time pelo seu time. Pela palavra do seu time. Seu time está negociando com Pedro Raul. Olha só. Isso aqui não é previsão. Também não é método. É maldição. Não é previsão, é maldição. Deu uma estrela e meia para a bruxa de Blair, Pedro e Raul vão jogar no seu time no ano que vem. Não. 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 não deu uma estrela e meia para o Mr. Blair nunca mais. Cara, eu gosto de A Morte da Parabéns. Já falei para vocês. Ainda bem que não assiste o terror. o que você quer dizer com isso, Jéssica? Você quer dizer que se você assistisse, você iria, tá? Só a suposição de que é possível fazer isso já é o suficiente, então, para Yuri Alberto jogar no seu time. Raging Bull. Tá. Não. Que isso? Não, pera. Pera, pera. Agora que eu me liguei. Tu deu duas estrelas para Hail Mary. Goddard. Tu deu duas estrelas para Goddard, cara. E esse aqui é um dos melhores filmes do Goddard. que isso? Nem fudendo. Nem fudendo que tu fez isso comigo. Eu já estou acostumado com os outros filmes, mas isso aqui com o ato final eu não tinha visto ainda. Isso aqui que tu fez com o ato final eu ainda não tinha visto alguém fazer. Isso aqui é a ousadia das mais profundas. Tu colocou o ato final na mesma na mesma categoria de filme do Villeneuve. É do Villeneuve? Não, isso aqui é do Lantimos, né? Do Lantimos. Caralho. Com a minha fé de gente perturbada. Tá bom, eu concordo. De gente perturbada. E tu ainda me mete o seguinte. Vinícius liked these reviews da Raíssa, minha e do Bruno Andrade. Tudo cinco estrelas. Pô, eu curti o que eles disseram sobre esses filmes aqui. Vou dar duas estrelas e meia. Porque eu não entendi porra nenhuma. Porque eu quero sustentar a merda do meu gosto. Dito isso, quatro estrelas pra Phoenix tá baixo. Quatro estrelas pra Aníbal de Outro Mundo. Ai, ai, ai. Aí, tá vendo? Na moral, cara. Na moral, tu me dá duas estrelas e meia pra ato final. Pra dar quatro estrelas pra Diário de um Banana. Pra Zohan. Gladiador. Batutinhas. Superherói o filme. Vai que dá certo. As branquelas. Eu tô cansado de as branquelas. Gente, é por isso. É por isso que eu parei com o React Letterboxd. Vocês estão já... Assim, é pouco tempo que eu voltei. Faz pouco tempo que eu voltei com o React Letterboxd e eu já tô querendo parar de novo. Já tô querendo acabar com essa porra de novo. Cara. Vocês inventaram as branquelas e agora essa porra não some mais. Para de inventar filme ruim. foda-se foda-se pastados inglórias. Foda-se tropa de elite também. Não aguento mais falar dessas porras também. Ai. Não é possível, cara. Não é possível que essa porra vai me amaldicionar de novo. Não é possível que isso aqui vai voltar. Isso aqui virou real, né? Deu a louca na chapeuzinho e virou real, né? Agora virou padrão. Todo mundo agora vai vangloriar deu a louca na chapeuzinho. Como se fosse o melhor filme de animação de todos os tempos. Agora virou padrão. O povo acordou, né? O povo não é bobo. Gabriel Luz Diga-se de passagem que hoje não tivemos cinéfilo padrão. Nem pró. Não tivemos nem cinéfilo padrão nem pró. Olha que beleza. O professor vai sair daqui direto pra um cardiologista. Não, hoje eu tô eu tô estafado. Tá ligado? Eu jamais imaginei que eu usaria essa palavra um dia na minha vida. Estou estafado. Não é mais cansado. Estou estafado. Deu a louca na chapeuzinha ao novo vértigo. É tipo isso, né? Virou. Caralho. Vamos. Vamos ver o que tem aqui pra rolar. Favorite Filmes Lawrence da Arábia Bom Amadeus Bom Lawrence da Arábia Melhor De olhos bem fechados Bom Melhor que Amadeus e talvez melhor que Lawrence da Arábia Bebê de Rosemary Bom Melhor que Amadeus Então a ordem é De olhos bem fechados Lawrence da Arábia Bebê de Rosemary e Amadeus Mas todos bons. Tamo junto. Estofado. Estou estofado. Estou estofado, gente. Pô, não tem uma lista pra gente averiguar. Vamos ter que ir direto pros filmes, Gabriel? Vamos ter que ir direto pros filmes. Ó Gabriel acompanha os encontros A gente vai começar fazendo os encontros ao vivo. Sabe o que? Listas. Lá durante o programa a gente vai fazer listas com vocês. Escuta o que eu tô falando. Filmes. Meia estrela. Vamos fazer aqui assim, ó. Ó Raiz first. Ah Ah Tudo é filme que eu achei uma merda também. Então foda-se, né? Aqui tá tranquilo. Shakespeare apaixonado. Aqui eu preciso dizer uma coisa. Aqui eu preciso conversar com vocês. Aqui eu preciso conversar com vocês. Shakespeare apaixonado. Brasileiros. Brasileiros amantes do cinema brasileiro. Brasileiros amantes do cinema brasileiro que acreditam que cinema brasileiro é aquilo que concorreu ao Oscar. Brasileiros amantes do cinema brasileiro que acreditam que Fernanda Montenegro não ter ganhado o Oscar foi a pior coisa que aconteceu com o cinema brasileiro. Brasileiros amantes do cinema brasileiro que acreditam que o Oscar é a salvação para o cinema brasileiro. Eu sei que o ódio de vocês por Gritin Patro e Shakespeare super apaixonado é profundo porque em razão desse filme Fernanda Montenegro não levou o Oscar. Mas brasileiros brasileiros do meu coração o ódio de vocês não pode ser superior à verdade. E isso Felipe Leão vai dizer agora que a Gritin Patro merecia o Oscar. Não. Eu também não estou maluco. Eu também não estou maluco. Mas primeiro lugar Fernanda Montenegro não precisa de um Oscar para comprovar a grande atriz que é. Segundo o cinema brasileiro não precisa de um Oscar para comprovar o bom cinema brasileiro o que é. O cinema brasileiro não precisa de uma premiação americana para comprovar sua qualidade. E da qualidade de sua atuação inclusive. E terceiro por mais que Shakespeare super apaixonado carregue um ódio pelos brasileiros por essa razão Fernanda Montenegro merecia sim melhor que Gritin Patro. Mas é preciso que seja dito naquele mesmo ano haviam outras boas candidatas. Eu diria que o absurdo nesse ano aqui não foi Fernanda Montenegro não ter ganho mas Gritin Patro ter ganho. Porque poderia ser Fernanda Montenegro como poderia ser as outras candidatas. Mas brasileiros também. Eu sei que vocês odeiam Shakespeare se apaixonado e Gritin Patro. Mas isso não significa dizer ao mesmo tempo que Shakespeare apaixonado é a pior coisa já feita na história. Calma. O filme não é exatamente bom mas também não andava para carregar esse ódio em cima do filme. Calma. Calma. Mas a mensagem que fica nesse vídeo aqui é brasileiros a gente não precisa no Oscar para atestar a qualidade do nosso cinema. Vamos combinar isso? Está rolando aí mais uma chance para o Brasil. O outro filme de Walter Salles agora está concorrendo. Filme de Walter Salles com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Será a vingança da filha? Será que a filha irá vingar a mãe? Mas se isso não acontecer o que é provável calma o cinema brasileiro não precisa de uma premiação da indústria da cultura dos Estados Unidos e é isso que vocês escutaram mesmo não precisa de uma premiação da indústria da cultura dos Estados Unidos da indústria não é nem do cinema americano é da indústria do cinema americano para atestar a qualidade do nosso cinema tá bom? Vamos combinar assim? torçamos para o cinema brasileiro tomara que sim porque o Oscar ainda é uma premiação que constrói público a curto prazo não é suficiente ganhar uma premiação como o Oscar para fazer o cinema brasileiro ser assistido a longo prazo não vai criar um efeito de curto prazo mas é preciso muito mais do que isso para construir público torçamos então mas isso não é suficiente tá bom? então tá bom dito isso uma estrela cara beleza beleza mas pô dá pra subir uma estrelinha duas estrelas tá bom tá ligado? eu sei que o ódio toma a gente mas assim não preciso não precisa ter tanto ódio assim Meryl Streep ganhando da Fernanda eu ficava quieto mas a Guit in Petro é cobardia pois é então não só a Meryl Streep eu acho que quem era a outra que tava concorrendo com a Meryl Streep com a Meryl Streep e com a Fernanda Munciegro era uma outra que tava também cotada pra ganhar o problema é que foi a Guit in Petro o problema é que foi a Guit in Petro o problema não foi a Fernanda Munciegro não ter ganho atitude correta pega dessa porra aqui porra cara olha isso já me deu um susto pega desse filme brasileiros parem de inventar esse filme pelo amor de Deus atitude correta camarada atitude correta caralho muito obrigado muito obrigado pelo carinho precisava disso nessa live pô Mad Max é bom cara para o Mad Max 1 é legal não é igual o 2 que é muito bom e o 4 que é bom pra caralho isso aqui é bizarro né o nome do filme é Faroes Caboclo aí o pôster Brazilian Western bom demais jogador número 1 do Spielberg é legalzinho não é tão ruim assim não pô não eu adoro eu adoro esse filme cara Tudo Menos Você eu adoro Tudo Menos Você é muito legal já falei sobre o filme tem um comentário sobre o filme no meu letterbox e Top Gun também já falei sobre esse filme com vocês o que tem em Top Gun Maverick não não tem em Top Gun do do Tony Scott e o que tem em Top Gun do Tony Scott não tem em Maverick porque em Maverick é um filme de adrenalina falta adrenalina no Top Gun em Top Gun Maverick falta o tesão que tem em Top Gun do Tony Scott então se um falta tesão o outro falta adrenalina não vamos pra 4 ah não 3 e meia tudo errado puta que pariu peraí tudo errado nesse mundo esse mundo tá perdido ah lá aí você pega um filme de Vamos Libertar Caesar um filme sobre luta de classes um filme sobre a vingança da natureza contra o homem e aí ele me dá 3 e meia e aí vem e ele vai me dar 4 estrelas pro filme que inventou a China que coloca os chineses num sonho americano 4 estrelas de 1917 isso aqui é um imperialista de todo de marca maior tu é um imperialista de marca maior cara ah lá nossa senhora aqui o ranço foi lá pra sabe é mais de 8 mil nossa senhora Amelie Interestelar Forrest Gump você reuniu todos os filmes que eu tenho o ranço em uma página só poor things essa página aqui tá me dando vontade de vomitar vou aqui pra baixo pra ver se eu vejo alguma coisa boa pô Cidadão Kane pra ir recuperando né Persona Blade Runner de verdade 1917 é bom a última coisa que 1917 é é bom é a última coisa Robocop é foda Robocop é foda e eu não vou falar desse filme de novo mundos foram perdidos hoje coisas foram vistas e eu cada vez mais entendo o motivo pelo qual eu parei por um bom tempo o Riachet Letterbox eu posso dizer que vocês estão contribuindo com o meu processo de com o meu processo de cada vez mais estar próximo de mais uma parada a necessidade de a necessidade de a necessidade de refletir sobre o que eu faço da minha vida que estou fazendo dentro desse quarto quente trancado janela fechada porta fechada Rio de Janeiro e eu olhando esses Letterbox aqui que está fazendo mal agora se é possível de alguma forma recuperar essa estima por vocês é você se tornando membro aqui do canal é aquele vídeo ali exclusivo para membros isso mesmo você vira membro aqui do canal você tem acesso a conteúdos exclusivos produzidos para vocês você ajuda isso aqui a acontecer por mais que vocês façam isso aqui comigo curtiram o vídeo